E aí você que tá assistindo o meu canal, esse aqui é a Irritada, eu sou a Bianca Lubitsky, tudo bem gente? Mais um vídeo de vida real pra vocês e a continuação do rastro de ontem, que vai ter que ter uma revanche, eu tenho que conseguir ganhar e esse carro tem que parar de ficar rodando na pista aí. Então se você não deixou o seu like, aproveita agora no inicinho pra você já não esquecer, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de se inscrever lá no grupo no Facebook também, que é a DPS Original, valeu? Agora vambora para o vida real. A não ser que eu comi, que garrou a garganta aqui, eu tô na merda, eu tô cheio de pigarro. Será que eu vou tomar choque? Claro que vai, né? Ó, vai deixar velho aí, ó. Rapaz, eu quero mais que ele morra. Não sei se é abacate ou limãozinho. Eu comi um chicletinho aqui. Vem dar um? Não. Vai, só, deixa eu pegar aqui. Ai, que nojo! Que nojo. Quem é esse cara aqui de Casacazoo? É o TG. Chega aí, TG. Hum... Oi. Prazer, gostou da comida? Olha lá, também, tava boa? Opa, gostei muito. Ah, olha só. Não gostou não, tá com dor de barriga ele aí, ó. Ah, não vai no banheiro agora não. Eu quero a revanche do racha de ontem, porque vocês roubaram. Ih, vai perder de novo. É o quê? Vou nada. Meu carro, ele tava rodando muito. Não sei por que ele tava rodando tanto assim, não. Tem que arranjar alguma coisa pra resolver lá, pra ele parar de rodar assim. Que não é possível. O problema tá atrás do volante. Tava atrás do volante, não. Eu tava você usando essa calça geca aí, tá achando que eu não tô vendo. O problema tá entre o banco e o volante, rapaz. Ah, o espaço, que não sou eu não, porque eu sou uma ótima motorista. É, o motorista, entendeu? E cadê o chapatinho? Ó, o chapatinho foi no banheiro dar uma cagada aí, porque a louca da comida tava muito pesada. Tá, deu dois de barriga em todo mundo. Ah, vocês são... Então se desse dois de barriga, todo mundo tinha ido no banheiro. Deixa eu... Mas eu já fui no banheiro. Eu já fui já. Que banheiro que vocês foram? Ó, tá vendo aquele marzão ali? Não, ali não é banheiro. Tá vendo aquele negócio boiando ali, ó? Não. Não lago ali, na piscina? Não. Tá vendo não? Ah, afundou. Eu cheguei ali, ó. Foi assim mesmo. Eu cheguei ali, aí eu baixei minha calça e fiz assim, ó. Caguei tudo. E o que que você tá de roupa que trabalha ainda? É porque eu tenho que trabalhar, não tenho a vida de vocês não, entendeu? Eu comi alguma coisa aqui e acabou com a minha garganta. Você fez cocô no matinho da sala? Sim, aqui. E limpei a minha bunda com esse matinho ali vermelho. Hum, vai ficar cheio de ziquezira. E quando a gente voltar, você vai limpar isso aí, hein? Nossa, essa ziquezira. Tá vendo já aqui, hein? É. Tá. E que é a porta aqui, hein? Ai, não! É aí, não, velho. É essa daqui, ó. Eita! Não quebra. Gente, o Lajota tá quase morrendo do coração. Ele tá falando de trocar de casa porque tá todo mundo quebrando esse vidro aqui e aquele ali, cara. Ai, rapaz, machucou. E a gente não tem mais dinheiro, não. Não fica quebrando as coisas, não. Playboy de favela. Não sou mendiga, não. Só é fora que tá falando isso. Ai, abre um... Deixa o carro do Chapax aí... Ai, já fala aí. Deixa o carro do Chapax aí e ele. Vai... Capô do Monza se abrir vai tocar um samba enredo, hein? Abre então, aí. Oxi, 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 oxi. Deixa eu pegar o carro aqui. Carro é meu, né? O carro é branco aqui. É, meu? Ok, hoje vai ter essa revanche, rapaz. Eu vou ganhar isso hoje, hein? Não é possível. Vai ser no mesmo lugar, né? Ui! Eu acho melhor a gente ir pra outro lugar, hein? Pra você parar de chorar. Que outro lugar? A gente podia ir lá pro... Eu tô sabendo... Ajuda aqui, meu irmão. Conhecido lá da Life Invader. Ih, o carro dele atolou. Ajuda ele lá, que eu já tô até aqui fora. Ah, tchau, espito. Tá aí. Tem um coleca meu ali, rapaz. Conhecido lá da Life Invader. Life Invader. Conhece a Life Invader? Conheço, a Life Invader. Então, rapaz. Ele montou uma pista de corrida lá no aeroporto lá. Um dragzinho. Podia tirar o rastro aí, rapaz. Vê quem ganha, entendeu? Mas não dá problema, não? Não, dá nada, rapaz. Eu tenho o contato dele. Ah, então vamos embora. Eu ligo pra ele aqui agora, ver se ele me empresta a pista lá. Fica pra ele aí, então. Peraí. Tá chamando aqui. Nossa, o carro tá rápido. Alô! Alô! Fala, meu camarada. É best de burro. Tudo bom, rapaz? Alô, velho. Tudo bom? Como é que o senhor tá? Tudo bem, rapaz. Olha só, rapaz. Tô com uma pessoa que tá me devendo dinheiro. Ela me desafiou por racha, rapaz. Poderia usar lá tua pista lá, rapaz? Fica à vontade. A pista é sua. Pode ir mesmo? Pode. Então tá bom, então. Falou. Falou. Aí, viu aí, Lúmino? Ouvi. Então vamos lá, então. Então vamos embora, meu filho. Vindo pra cá, né? Tá quietinho do post lá. Saiu arrebentando o post. Ô, bunda, olha só. Agora é você que vai dirigir. Então vê se ganha, hein, rã. Ah, não, não quero dirigir nada. Não, tu vai dirigir sim. Ah, não, o senhor dirige. Vai dirigir sim. Vai dirigir sim. Não. Vai. Vai perder, hein, bunda. Filha da puta! Acondicionado aqui. Eu só vi o carro pressando. Então, pra mim, não aconteceu nada. Viado aí do carro de carnaval, carnavalesco do caralho. Viado. Ui. Ai, caralho. Quase. Tô seguindo, ó. Quase bati na árvore ali. Tem que dar um carro novo. Vamos embora. Mas agora não tá melhor. Não tá rodando. Vamos embora, hein. Já tô aqui. Eles vão abrir direto pra entrar, velho? Fala que tu tá comigo, meu irmão. Não tem ninguém aqui, ó. Já abriu direto. Abre aí, portão. Abre, portão. Eu tô com ele. Aí, ó. Abriu. Nossa, mano. Eu tô com medo desse carro girar pra caramba, hein. Tô não exerciando lá. Ui. Ai, cara. Nossa, mano. Onde que é? Ah, não. Ela tá na ponta, né? Ali, ó. Tá vendo o negócio aí? Não, mas é aqui que é o início? Ah, o início é no começo, né? Não, mas aí eu não sei o que é. O início é lá na outra ponta, rápido. Ah, então vai entrar por aqui, já, no final. Mas pode ser isso. Não, mas aqui é melhor que tem mais espaço pra parar. Ui. Tem que ver que vai ter que fazer tipo um eliminatório, hein. É. Nossa senhora. Pensei que eu ia arranhar o carro agora. Passei entre as plaquinhas ali. Quem vai ser o primeiro aí? Ai, meu Deus. Eu. Eu sou a primeira, então. Vou vir pra cá. Olha lá, bota. Bota tudo em você, meu irmão. Não, não, não. Bota mesmo. Bota tudo dentro dele. Vai eu mesmo? Lógico. Eu não aposto nada em mim, não, hein. Postei 10 mil já. Não, é o dinheiro de ontem, meu filho. Não, de ontem eu já ganhei. Não, quem ganhar o dinheiro... Ih, que tu ganhou. É, fui eu que ganhei a corrida. As carras do Borba. E o carro é meu, tá no meu nome. É pra trás, Borba. Isso aí a gente vai pegar o dinheiro de ontem. Precisa pensar uma vez, tá? Essa pista tem os pneus ali no meio. Então quem tiver na frente vai ter que ir pro meio da pista. Entendeu, né? Então não se matem, hein. Vou falar três, hein. Tô com medo. Um, dois, três. Ai, ai, vai. Nossa senhora. Até que eu não tô tão ruim. Ui, passei no meio. Ah, já fui, já. Ui, para, carro. Parece o Michael Jackson do Novo Walk. Vai desilizar pra sempre. Ah, já ganhei. Pô, calma. Não sei se, acho que esse carro tá com pneu errado, tá deslizando demais. Devagar, caiu, para ali. Esse negócio ali é chama trouxa pra poder bater, capotar com o carro aí. Ô, velho. Você é um idiota. Como é que tu perdeu pra uma mulher ruim de roda igual a Lovicca? Quem disse que eu sou ruim? Você é um merda, meu irmão. Você é um merda, meu irmão. Quem disse que eu sou ruim, rapaz? Eu não quero isso. Quem disse que eu sou ruim, rapaz? Agora vai ser o chapinha contra você, hein. Vamos lá, amor. É eliminatório, hein. Comigo? É, você ganhou. Agora tem que eliminar o chimpinha lá. Se eu soubesse, eu ia ir pra lá direto. Mas aí vai... Calma aí. Vou dar na merda aqui. Vou ter que dar a volta aí pra ele contornar o carro. Não quero bater ele, não. Os meninos arrumaram o negócio de arrancar até que eu não esporto algum. Agora eu vou... Ih, mané. Agora a esquerda dá mais pra... Vai lá, porruizão. Dá uma partida, vai. É, meu pai. Deixa ele em paz. Me deixa em paz. Bate nele, papa. Tá preparado? Sim. Vamos lá, vamos lá. Mais ou três, hein. Um, dois, três. Rimpinha. Vai fora, rapaz. Negócio de arrancar daqui até que tá dando certo, hein. Aí, ó. Ih, rapaz. Já ganhei, já. Já ganhei. Já peguei um dinheiro firme, já. O que vai ser agora? Eu bati nisso aqui, ó. O espinho tá... Ó. Eu vou direto ali no filho. Capota o carro na hora nessa merda daquelas rodas ali. Ô, tem que tirar aquelas rodas ali, hein. Você também é um merda. da merda, meu irmão. Nem parece que é sangue do meu sangue, rapaz. Nossa, mano. Brincadeira, não. Ela roubou, mano. Ela chegou na minha frente. Tem vergonha de você agora. Tem vergonha de você. Como que eu roubo, rapaz? Não roubei nada. Agora é o véio. Não, o véio não. É, cadê? Agora é o véio. Cadê o chupito? Oi. Ó, o véio tá cagando de medo aí de encontrar você aí, ó. Ué? Não, mas só porque arrumou o negócio do carro. Olha lá, olha lá. Cadê o chupito? Ah, eu não sei. O chupito foi no banheiro ali. Ah, pega o carro dele então aí, véio. É, vamos ver se esse monstro é tudo isso mesmo. Vamos ver. Nossa, o ruim é que ele chega lá no final e esse carro tá derrapando. Eu quero trocar essa roda. Ou sou eu mesmo? Mas é o pneu, né? Deve ser o pneu. É, porque eu falo o roda e o pneu, porque eu sou meio mongol. Nossa, o monstro tá muito feio. Vê como é que os chapacos estão andando com isso. Nossa, ridículo. Porque esse monstro aqui é uma merda, né? O monstro já é feio. Vem cá, desse jeito, puta que pariu. Vamos lá, preparados? Preparados. Deixa o TG dar a partida agora, rapaz. É, vem aqui, TG. Ele tá tão quietinho, né? Vem cá, esse é o último carro? É o último, hein. Ah, tá, então vai. Ai, meu Deus. Um. Dois. Ai, caralho. Nossa senhora. Eu tô ouvindo só o tiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu. Ai, já foi. Tô rica. Ui, para de deslizar, caralho. Daqui a pouco eu chego no oceano o carro. Porra. Ah, meu filho, vou me dar um dinheiro isso aqui, hein. Vou mais esse carro aqui e o Kogar pra racha agora. Não quero nem saber. Vou voltar aqui, peraí. Ô, gente, tá entardecendo, caralho. Não dá pra fazer nada. Eu tô falando, esse carro é uma merda. Ele quebrou na arrancada, rapaz. Que que horror. Nossa, que problema. Eu nem vou nem sair do lugar. O carro quebrou. Que que é isso, cara? E ela solta tudo. Uma merda, rapaz. Deixa eu deixar pra que você vai ficar puto com o carro dele, hein. Aí foi a culpa do Borba. Ué, mas tu tava dirigindo a culpa do Borba? Como assim? Não tem... Foi eu, hein. Ô, Kimpinha, quem era que tava dirigindo aí? Véi, era tu, véi. Tu tá meio calado, hein, Kimpinha. É, tá meio silenciado. É que eu tava rezando aqui, porque se meu pai pegar, ele vai matar nós também. Não era o Borba que tava andando? É, mano. Ô, mas olha só. O TG, não era o Borba, TG? Era o Borba. Ué, mas tem a gravação aqui do meu canal que tá mostrando que é você. E eu acabei de tomar tua fita. Pode me dar nela aqui, hein, palhaço. Nossa, tá ficando de tarde já. Cara, que que a gente vai fazer agora? Porque eu já ganhei. Ah, não. Pode me dar meu dinheiro, Borba. Ah, o velho que pegou. É o velho, é o velho. Cadê ele? Rapaz, e agora? Vai ter que pegar um reboque agora, hein. Pode me dar meu dinheiro. Pode me dar meu dinheiro. Dinheiro o quê? Pode me dar meu dinheiro que eu ganhei. Eu vou transferir. Não, não vai transferir nada, que eu não tenho conta que a Polícia Federal bloqueou. Vamos lá pegar no porta-luva. Vamos lá pegar, que eu não confio em você que você vai ser. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Não corre, não, que eu te dou só uma banda. Vem, Borba. Passando fome, não, Borba. Vai ficar com merreca, entendeu? Cadê? Deixa eu ver se eu acho que essa amenda... Abre aí, porque eu vou procurar aqui. Aqui o Borba já... Ah, deixa ele procurar. Pegou, né, Borba, safado? Aqui, pega, pega. Ó, vamos embora, rapaz. Vamos deixar esse monza aí. Não, mas... Não, gente. Vamos arrumar um jeito de levar esse monza aí, que ele vai ficar pouco da vida. Ah, eu vou levar lá na minha oficina pra buscar meu guincho lá. Vamos embora. Nossa, mano. Ó, eu vou indo pra casa, hein. Não, espera aí. Agora tu vai esperar aí, meu irmão. Eu vou ficar aqui não. Vai esperar que eu vou pegar o guincho. Espera aí. Bora texer, bora texer. Nossa, mas é longe pra caralho. Espera aí, meu irmão. Eu vou meter o pé. É longe demais isso aqui, cara. O aeroportador do outro lado da cidade. Vou deixar aqui. Vai, Borba. Vamos embora. Ai! Prendi o carro aqui. Caraca, vamos embora. Deixamos o carro do Chapax lá, gente. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Tchau, 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 tchau.